Tô dizendo tchau, tá dizendo adeus Busca nova A vida é feita de escolhas e você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar Aqui é facinho ó, essa mãozinha pra cima, de um lado e pro outro Eu não tô dizendo Agora pra cima assim ó Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Ele deu e você não deu Eu não tô dizendo tchau Dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Ele deu e você não deu Eu vou passar pegando agora eu sei que tem Amigo cachaceiro, quem tem aqui? Amigo cachaceiro, cadê o seu amigo cachaceiro? Aquele amigo cachaceiro que saiu pra dar trabalho no Cadascaldre Você vai olhar pro seu amigo cachaceiro? Você vai olhar pro seu amigo cachaceiro e vai dizer assim Parou companheiro Quem vai dar trabalho agora sou eu Já tenho certeza Já tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura Tá doendo demais esse meu Levanta o copo agora Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais?